Olá, Jardim! Hoje a Tia Patrícia veio aqui falar sobre trânsito. Eu vou explicar atividades do livro Natureza e Sociedade, ó. Vamos abrir na página 115. Nessa página fala assim, ó. É importante conhecer as placas de trânsito. Elas existem para organizar a circulação de motoristas e pedestres. Você já viu as placas de trânsito abaixo? Circule aquelas que você conhece. Então, ó, tem área escolar, crianças, passagem de pedestres, parada obrigatória, proibido trânsito de bicicletas, proibido trânsito de pedestres. O que vocês vão fazer? Pegar o lápis preto de lição e circular, qual vocês já conhecem. Ó, circular... Qual vocês já conhecem, certo? Vamos pra próxima página? Nessa página aqui, ó, temos um semáforo, tá vendo? Tá escrito assim, ó. Nas ruas, é preciso tomar muito cuidado. Você sabe se comportar no trânsito? Pinte cada semáforo de acordo com o texto. Então, esse aqui, ó, tá escrito. Se eu vou atravessar o sinal verde, vou parar. Então, vai pintar o menininho que está atravessando de verde, certo? O próximo tá escrito, esse aqui, ó, que a tia tá lendo. Se o vermelho eu vejo lá, na calçada eu vou ficar. Então, ó, vai pintar o menininho que está parado de vermelho, certo? O menininho que vai atravessar de verde e o menininho que está parado de vermelho. Olha só a última atividade que vamos fazer hoje. Tá escrita assim, ó. O guarda de trânsito é um profissional que ajuda a manter a ordem no trânsito. Pinte a cena que mostra os pedestres atravessando a rua corretamente. Olha só essa primeira cena aqui, ó. As pessoas que são os pedestres. Estão certo? Atravessando no meio dos carros. Tá certo, Jardim? Não, né? E essa outra cena aqui, ó, que está atravessando na faixa de pedestre direitinho. Tá certo? Isso, Jardim. Muito bem. Então, vocês vão ter que pintar essa cena aqui com lápis de cor. Pinta bonitinho o rosto da mamãe, da criança, do guarda. Pinta as roupinhas bonitinho. Pinta os carros também. Bem bonitinho, tá? Sem deixar branquinho e sem rabiscar. Agora a Catia explicou as páginas do livro. Vamos fazer as atividades, tá? Capricha, faz bem bonitinho. Tchau.